Agora é minha internet que deu uma tiltada, hein? Caiu? Não, não caiu, mas ela deu um cimblinho amarelinho Cimblinho amarelinho, cara Que que é isso? Não sei, velho Cimblinho amarelinho Hellryama 69 Beleza, destruí aqui a galera de Alve Lamar, né? Aleluia Decretamento, tributo. Ordem pública, corrupção, muito bom E aí, Oldie, beleza? Como é que você está? Imaginei agora a mulher do Fantástico, o homem visível do filme de suspense E do... E agora eles conseguem, hein? Fing, assiste-me, agora. Sexta série bater ou bater Boa tarde, meu caro amiguinho rato. Ah, doca, sim. Ah, não sei se é muito vantajoso pra nós, né? Destruído por ele. O que é isso? Olha lá. Ordem pública, no limite. Menos 96 mais 2. A sua? A minha. E a minha? Menos 91 e vai mudar pra menos 50. Estão no limite, velho. A gente tá controlando muito bem esse jogo, né? É que a minha é por causa da corrupção. Vai demorar. E a cada vez que eu pego povoado é menos 30. Pelo próximo turno. Ah, acho que a rebelião não vai me atacar nesse mesmo turno, não, mas... Acho que dá pra segurar se atacar. Eu ruxo a Pedra Preciosa aqui. Ruxo, né? Melhor. Ruxo, é pra você sustentar os exércitos aí. É bom. É bom. É super, acho que ainda vai explodir. Eu vou segurar esse recrutamento aí. Tem que dar uma segurada aqui até estabilizar essa corrupção. Boa. A facção destruída. Lote do crescimento disponível. Eu já tô com... Cara, já tenho a crama dominadora aqui. Que trama é essa? Alimento, crescimento, ordem pública, custo de recrutamento menos 25%. Caramba. A trama dominadora é muito boa, velho. Ah, o que dá alimento é? Zanho, por que meia 9 e não sapato 9? Eu não faço as regras, velho. Eu só sigo elas. Tá, mas... Será que eu ativo 3 mil de dinheiro? Eu não vou ativar não, cara. Ah, isso aí é... Mas quando você tá, tipo, urgentemente precisando de alimento. Então, por enquanto, foca em desenvolver a província que você pegou agora aí. Construir guarnição, guarni pública. Sim, ganhei uns ratinho louco. Eu quero colocar um escorpião, cara. Dois escorpiões. Você tem uns monstros mais legais que o escorpião aí, mas depois você pode colocar o escorpião. Não, eu já coloquei escorpião. Ah, então beleza. Não, ele vai ficar produzindo. Você acha que não deve ser legal? Cara, é um escorpião, velho. O gigante escorpião. Você tem uma oportunidade pra liberar depois aí, que chama Chimera Hatch. É uma hídrica com 5 cabeças de rato. Nossa, cara. Eu acho que ganha do escorpião. Ah, mas o escorpião é escorpião, né, cara? Tipo, o cara quer colocar escorpião, né, velho? Não adianta. Tá, vamos bater nesse exército aqui, de uns caboclinhos aqui também. Um batalhão automático. Acho que você perde. Foxhole tá a 3 partidas da 69. Ô, o Invisible, o que que falou no Foxhole, velho? Um batalhão automático. Explora! Os caras abandonaram? O outro time abandonou? Como assim? Tá, eu liquidei aqui com esses anões. Eu venho pro Forte Eustroski agora? É, bom, que ali é uma região adequada. Tem a cidade de Geringrade ali mais pra esquerda ali no mar ali. Nossa, na verdade tudo é adequado pra mim agora. Então, muito bom. Aqui é tudo adequado, ó. Vou pintar pra você. Essa galera aqui que tá na sua direita agora, essa... Servos de Filmo Ned, na direita de CJ Tracking ali. Aqui, ó. Ó, tudo aqui é... é... tudo adequado pra mim. É, mas aí eu não recomendo muito você atacar não, porque a galera de Norsk, ela vai meio que ficar segurando as facções que eu te odeio, no caso. Entendi. Então, é melhor você bater por enquanto as facções que eu te odeio e depois você bate nos seus inimigos e seus inimigos, entendeu? Tá, então ir pra Plataforma Congelada primeiro. Ahn... Plataforma Congelada. Então, aí o que eu ia falar dessa facção é o seguinte. Como eles vão tá aqui na cara da invasão do caos, né, que o caos vem daqui, e eles vão ficar fazendo pressão nessa galera por aqui, ó. E eu deixaria ali eles vivos e pegaria essas duas províncias aqui, ó. Essas pro sul aqui. É, do lado do Foz Infernal. É, foi ali que eu falei que eu ia atacar, eu acho. É, o Forte Estragólogo que você falou. Ou Ostrowski. Aham. Ostrowski. E agora que você tá com o segundo exército aí também, fica mais fácil, já que você vai ter dois. Tá, eu vou voltar então. Na verdade eu vou voltar esse exército andandinho normal pelas profundezas. Na verdade eu não consigo colocar profundezas. Aí em Cracadraki, você consegue construir guarnição no level 2? Ah, consigo, mas eu tô colocando quartel dos clãs, escavação de preciosidades, tá nível 2. Eu acho melhor você tirar o negócio de ratalhadas, já que você não tá recrutando agora. E trocar por uma guarnição, porque você não vai ficar aí com o exército por enquanto, né. Beleza, vou fazer isso que você... E aí vai ficar desprotegido. Tá, beleza, vou fazer isso. Boa noite, automatico, beleza? Faz amizade com os Fimir aí do seu lado. Os Fimir são esses caras aqui embaixo, né, o plataforma congelada, é isso? É. Por que que eu farei amizade com eles? Bom, você pode fazer porque eu meio que uso eles, né, então eles são nossos amiguinhos. Eles são, na verdade, nosso escudo, né? É, basicamente. Eles são uma distração que vai te ajudar. Tá, eu consigo fazer acordo comercial com eles. Qualquer dinheiro e treino em caixa é bom. Eles aceitam só com... Não, eles querem pacto de não agressão e eu tenho que pagar pra eles. Vocês tão malucos, cara? Eu vou bater neles. O resto é o cara muda totalmente. Que slave no começo não é forte não, Matheus. Cara, eles não aceitam. Vamos fazer um PNA só pra eles não me encher no meu saco. Então, já que eu não vou atacar eles, eles aceitaram a nossa oferta. Beleza. E eu vou passar... Calma que eu tenho aqui... Cara, eu não consigo recrutar do tanque de crescimento. Por quê? É, tem que esperar ele encher a parada aí. Ele já encheu duas vezes. Eu posso clicar aqui e ele vai colocar tudo? Se você clicar, ele vai recrutar os restos que tá aparecendo ali. Se você esperar ele encher até o limite, que acho que é mil. Ele libera as melhores unidades de monstros que você pode recrutar. Eu recomendo esperar, mas se você tiver alguma unidade aqui já sem interesse, pode pegar. É que aqui ele tá mostrando que eu tenho... Se eu clicar, convocar os monstros... Ah, ele não me fala quais monstros eu vou convocar. Se você colocar a mão em cima da régua, ele fala acho que por etapa. Qual que você consegue. Receba um lote de unidades de lobis e ratos garantidos. E se eu esperar bastante, eu vou ganhar um Aberration Cluster. Ah, meu filho! A lobis e ratos eu já tenho. O que eles estão falando pra mim. Nossa, eu tenho bastante coisa pra fazer no laboratório aqui. Barra de energia imunda. Taxa de reposição de bytes mais... Ah, durante 5 turnos, não. Isso daqui eu ganho pra sempre. 100 de mutágeno. Meu limite é... É 100 aqui, eu vou ter 200, é isso? Não, recompra de mutágeno. Não, quase fiz cagada. Quase fiz merda. É, é que eu tô com 100. Meu limite é 100 né, se eu não me engano. Sim, de mutágeno, acho que é 125. Tá, vou aumentar aqui nossa praga tempestuosa. Vou colocar mais... Vou colocar uma habilidade de frenesia nela, legal né? Tá bom. Buffar o Ogro Roedor Mutante também é bom, porque ele é forte. Tá, coloquei... O Ogro Roedor Mutante. Dá pra colocar o que nele? Ataque corpo a corpo mais 4. Liderança. Ele tem bastante liderança. A habilidade seta do relâmpago dimensional, vale a pena colocar seta nele? Por ele ser uma unidade que teleporta bastante e pula nos inimigos, é bom porque ele solta aquele relâmpago que cai do céu e pega quem tá em volta dele. Entendi. Essa melhoria aí que você coloca pras unidades, você libera elas conforme você vai colocando. É como se fosse uma pirâmide. Você pega as duas de baixo e libera de cima. E aí os scales escravos tão aí pra isso, né? Você combaia. Então você explode melhoria neles, se você quiser pegar uma lá em cima. E depois você pega só as melhores pras unidades mais fortes, no caso. Ah, me falaram aqui, ó. Os homens me falaram que eu já tenho um Giant Rat Cluster, um rato gigante, e tenho uma concentração de lobis ratos. Ah, entendi. Eu tenho que esperar isso aqui e se eu clicar aqui eu convoco todos eles. Beleza, eu não vou convocar agora. Já deu muito tempo aqui e eu vou passar. Isso aí. Valeu, Z1. Obrigadão. Você colocou pra demolir o negócio dos ratos ali pra colocar a guardição? Sim, senhor, senhor. Ah, beleza. Porque a ordem pública ali está presa a explodir. Eu acho que não explode porque está com instabilidade e acabou de bater zero ali de mudança. A instabilidade está menos oito e cai menos um por turno. Quer dizer, mais um por turno. O cara aqui de cima do Trog está querendo penar comigo pelo jeito. Faz é bem bom. Por enquanto é bom se preocupar com os humanos que estão embaixo aí. Então está acordo comercial junto. Essa galera de Norsk aí vai fazer uma amizade com eles pra evitar dor de cabeça. A gente vai ter dor de cabeça com todo o resto do mundo já. Mas eles recusaram. Eu tentei fazer um contra-golpe aqui neles, sabe? Apertei B e falhou. Ah, é louco. É louco. Beleão, por favor. Não ataca agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado que eu estou pobre. Governo tirânico. Agora tem mais filhos de ordem pública nas minhas cidades. Tem mais um... Teve mais um... Você não fez isso. Vá lá! Vá agora! Eles serão terminados! Você pode! Vá agora! Seca o Gass vai melhorar alguma cidade ou espero que tu turnos? Libera aqui o que? Death Quest Fin... Finmore! Não, não, não. Espera! Terror Eterno, mais corrupção e tira liderança em 5 dos inimigos locais. Medo da Espanha? Capaz, cara! Tem medo da Espanha aqui, rapaz! Coloca... É, não sei. Não, foi isso aqui. Vai tirar liderança dos inimigos é bom. Todos aqueles que o veem temem o terror encarnado. Esse é o capirotão. É um brabo. Deixa eu ver se eu posso fazer uma amizade com algum dos Norse Canes aí pra... Eles não me atacar e você quebrar a aliança sem querer. Que... É, eu tô com alguém do seu lado. Fiz um pacto de não agressão com ele. O Ivern Perforante. Vá na reino! Esse aqui... Esse comecinho de Norse Canes no canto esquerdo eu acho que não vou fazer nada não, porque provavelmente eu vou ataca eles no começo. Tem uma facção ali em cima, o Rot Blood Tribe. Vou tentar fazer amizade. Pronto, não agressão. E o resto, por mim, pode tacar fogo. Aqui liberou o quê? Só salteador? É, então não tem que esperar. Três, seis... Não, esse aqui tá dourado, tira esse aqui. Vou segurar o Norlin... Na... Na renda. E é isso. Cara, minha renda aqui tá muito boa. Açoite... Ixi... Busca emitida. Vença a seguinte batalha com o exército forte imundo. Açoite da dominação. Vou ganhar o Açoite. Tesouro e Gorite. Se juntarão as forças. Forças inimigas. Faz uma carniça de caos. Oh, Réori, o co-op que você tá fazendo é no ROE4, né? O co-op que a gente tá fazendo é ROE4. É, ROE4 Raffas. Heart of Iron 4. Nossa, cara, é bastante gente aqui em o... O Gran, esse cara, porra? Aonde? Pai, eu sou o Escorpo! A primeira busca! Eles tem bastante escolhidos, Abjeto, Salteadores do Caos, Cria do Caos... Qual busca podia aparecer para você? A busca do açoite e da dominação. Eu não sei se você tem um turno. Eu não sei se você tem um turno. Eu sou o Escorpo! Eu sou o Escorpo! Eu vou fazer um PNA com esses caras aqui. Eles aceitaram o PNA. Esse do açoite da dominação já está para você ganhar o item depois dessa batalha? O que está aparecendo aí? Ele está aparecendo que eu vou ganhar. Ó, quer ver? Açoite da dominação, recompensas da açoite, tesouro e um herói. Ah, então essa é a do herói lendário que eu te falei. Ah, você libera rápido então. Ah, eu sei porque. Porque na campanha do Vórtice, o recurso que você precisa da... Para conseguir andar nessa missão aí é o de feras, que é o que você já começa na fase infernal. Animais exóticos ali. E eu demorei para achar isso no Vórtex. Aqui você já tem logo de cara. E aí é rapidinho para pegar. Então vai compensar bastante se fazer isso cedo. Estou fazendo uns comércios aqui com o pessoal, tá? Eles rejeitaram tudo, ó. Ninguém quer fazer comércio comigo. Triste a vida. Triste a vida do Skaven, né cara? Rato diplomata, infelizmente, tem preconceitos. Rato diplomata, sacanagem, né? Eu estou tentando uns acordos aqui meio longe, mas... Vamos tentar... Ganhar dinheiros. Isso daqui eu já tentei, não vou tentar de novo não. O resto não gosta de mim. Este herói é muito forte, ele... Ele será da gente daqui a pouco. Ele é muito forte. Nossa cara, os gargalos ocultos é só nível 3, velho. Esquece de colocar guarnição para construir ali, ou... Faltou feijão aqui para colocar guarnição em... Cracadrack. Tá faltando dinheiro? Não, faltou nível mesmo. Ah, é level 3? É nível 3, eu pensei que fosse nível 2. É, então eu acho que você vai ter que deixar o carinha ali... Você vai ter que deixar o deserto de guarda ali, provavelmente, viu? Até chegar a level 3. Mas eu estou empenhar com os dois. Não, mas é da rebelião mesmo, não é da Krakadrack que vai te atacar. Porque se a rebelião chegar ali, ela vai ficar... Com um exército full e vai atacar a Krakadrack, né? Eu vou pegar esse exército daqui, ó... Quando eu fizer o que eu estou falando que eu vou fazer, ó... Vou pegar esse exército daqui e vou mandar pra lá então. É, sem querer botar pressão, mas... Tá menos 97. Tá menos 97. Vou botar pressão pros caras, pra eles aceitarem aqui o comércio. Rejeitaram. Abandonei o comércio. Bota guarnição, não tem guarnição pra colocar. Não tem como colocar a guarnição aqui. Você consegue colocar de ordem pública? Acho que é de ordem pública nível 2. Ordem pública... Imaculada, crescimento, nível 2. Ordem pública mais 4. Dá pra colocar temporário, né? Mas vai ser na capital. É, na capital mesmo, é bom deixar. Você vai queimar Bretonha, Zang? Provavelmente. Mas primeiro eu preciso cuidar da... Da estabilidade da província aqui. Deixa eu tentar só recortar mais gente. Já tá tudo bom. Não fiz nada aqui. Enrolei, enrolei, enrolei. Não fiz nada. É, mais ou menos isso que acontece nesse jogo, né? E depois eu vou pra Caveirinha ali também, gente. Mas antes de ir pra Bretonha, né? Porque eu preciso primeiro ter um exército bom pra brigar com Bretonha, né? Senão... Não dá pra chegar lá com os Goblin de... Menos de um metro e brigar com um cavalo, né? Sim. Hellring King tá no co-op do Hype Macro. Nossa, Rafa. Tem 10 pessoas. Deixa eu ver se eu acho aqui no Discord o nome do pessoal. Talvez você conheça algum. Minha facção é os Arautos da Perdição, ô Nicolas. A facção de mod do Lost Factions. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Esses caras aqui... Opa, apareceu alguma coisa que... Não é medo não, Matheus. É só evitar de... Me matar mesmo. Não é medo não. Declarar guerra. Você declarou guerra contra alguém? Não, eles que declararam é você. A galera de Praga aí do Forte Ostrowski que tá aí embaixo. Aham. Deixa eu colocar aqui e chame seus aliados para ajudar. É, não vou conseguir te ajudar muita coisa, mas... Chame aí. Vai sim. Mas aí o cara bate o pé e fala vai sim. Cruzar o mundo para chegar aí. Vocês estão doidos? Pois é, Rafa. É bastante gente. É toda essa galera aí, ó. É toda essa galera que tá ajudando. Mas tá divertido. A gente tem algumas regras para deixar o multiplayer mais dinâmico, sabe? É, e o Grombring. É, e o Grombring. E tem mais um ainda. Tem o Grombring e tem o... O Mipo. Tira esse cara por enquanto aqui, porque não dá pra manter ele. As suas demandas. Quais glórias você espera. Ok. Ô Rafa, você tem um jogo? Se você tiver o jogo, cara, entra no Discord aí, ó. O pessoal tá sempre jogando. O povo tá jogando toda hora, todo dia tão jogando. Todo dia não, né? Porque é difícil juntar tanta gente. Mas se juntar quatro, eles tão indo, cara. Tá, eu vou esperar a rebelião aqui, então por enquanto eu não vou fazer nada, né? Tem que ficar um tempo de boinha aqui. Jogou, jogou, jogou e não fez nada que nem eu. Tem que esperar a rebelião, não tem muito o que fazer. Pois é, agora acho que eu vou controlar bem a rebelião ali, né? Agora estabilizou. Tá zero. Sim, tá zero. Eu posso fazer... Só que se cobrar a rebelião, tu explode, né? Você precisaria de esse dinheiro aí. Se eu sair aqui da região, acho que já era, né? Com o trote? É. Não, porque eu acho que não tá bônus nenhum de personagem, então... Eu não sei o que é esse oito da facção, mas... Tá, eu vou tentar fazer essa busca, fazer o que eu falei que ia fazer aqui. Por que 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 eu vou transformar? Transpor... Esse forte estragove aqui, só tem essa cidadezinha dele? Ah, eu não consigo ver na diplomacia, mas eu acho que ele começa com essa cidade aqui de baixo também, ó. Porque aqui tem uma província. Tem uma província de todos os negros jogáveis. Qual o melhor e o pior que tu acha pra jogar? O pior é o Sr. Kraken. O melhor é o... Malekith? Por posição? Vamos fazer aqui só a... Transposição desses caras pra cá. Não! Eu refuso! Ah não, você tem guerra com prague! Não como eu! Eu não vou obedecer! Restem-nos! Apertei errado o bagulho aqui, desculpa-me, perdoe-se! Ah, nem a pó que agora não posso chocar! Ah, não, não posso! Boa! Sabia! Era tudo uma... Tidão, eu estou jogando com os Heraldos da Perdição, uma facção de mod do Lost Factions. Ah, vou colocar uns escorpião que eu fiz aqui, né? Se não, eu fiz escorpião pra quem? Não é não? Os ratos! Os ratos tão grandes eu não vou poder usar... A função dos ratos é a mesma dos cachorros, e os cachorros são melhores, no caso. Ah, eu venho aqui no trote! Ah não, eu venho aqui, ó... Eu vou convocar os monstros do tanque de crescimento. ... 3 obros e roedores, 2 esquinas escravos com lanças, 2 esquinas escravos normais. E a gente pode recrutar aqui, não pode? Pode, mas contigo e você. Puta lá, vida, pegar... Apertar no botão dos caras aqui, às vezes, é complicado, hein? Eu ignoro isso. Vamos colocar aqui os roedores. A ironia é que você está jogando com a União Soviética nesse negócio aí. Agora você está enfrentando a facção que quase representa a Rússia, né? Pra você ver como são as coisas, né? É, o mundo dá voltas, meu amigo. O mundo gira, né, cara? Se eu estou aqui em atitude marcha e for para fazer o transporte aqui... Que transporte? Ela é de transporte? É, é transporte, eu acho. Ah, não, não é transporte. Não, é transporte sim. Eu não posso teletransportar porque o personagem está adotando uma atitude. Beleza, já foi respondido. Muito obrigado. Vou upar isso daqui. E aqui dá pra gente upar crescimento mais 30 na região e tudo mais, né? Vamos continuar upando e depois a gente destroy tudo. E fechou o retorno. E já está bom pra nos atitude para ficar o super chandão. Olha o grau desse cara. Nossa, é verdade, eu conseguia ter 30 de mutágeno. É, você pode fazer as paradas. Ah, agora ficou mais um ali. Por enquanto. Uhum. Daqui seis turnos vai ficar mais sete. Se tivesse ainda a facção mais oito, que eu não sei do que que é. Os scaling são a fome, então baixe de frente contra a União Soviética. De fato, eles têm um bagulho de comida. Os games têm a fome e os números, então é a União Soviética. Eu acho que o Varg está querendo conversar com você. Aham, ele está criando PNA. Eu vou aceitar esses PNA dos caras de cima. Desculpa que estou respondendo a mulher aqui, né pessoal? Ah, eles acabaram de se matar ali na facção de Geringrade. A galera de Varg. Os caras estão se matando aqui, forte, forte. Deixa os caras. E Pragy trouxe o outro exército deles para o seu lado aí. Aham, estou vendo aqui. Agora eu posso trocar por Guerreiro do Caos do Exército. É, são melhores que vocês de longe. Então, tira você, Guerreiro do Caos. Tira esse daqui, Guerreiro do Caos. Tá, beleza. Próximo turno é rebelião, aí eu ganho mais uma XPzinha aí. Começa a facção difícil, velho. Tá doido. Heli, a Revolução Comunista dos Exércitos Kizaristas. Eita, durante uma missão de exploração, exploração são, o seu senhor súdito descobre uma relíquia bem bonita e bem mágica. Ele não parece muito disposto a revelar essa descoberta a você. Contudo, um espião reblata o ocorrido. O que deve ser feito? Ordenar que tragam. A gente vai ganhar um Anel do Rubi da Ruína. Míssil de Magia, causa fogo, explosão poderosa, eficaz ao longo alcance, mas ele vai perder 5 de lealdade. Ah, velho, não importa a recompensa, eu sempre pego lealdade, porque... Pois, lealdade é osso, né? Perder todo o exército, né? Então. Muita dor de cabeça por um item, tá ligado? Eu acho os guerreiros do caos muito legais, qual a sua opinião? Cara, eu gosto bastante também, velho. Eles são estilosos. Mata ele que resolve. Não, eu não peguei. Eu tô... Cara, não dá, velho. Se eu perder o exército aqui, daí já azeda também. Beleza, vamos ver se eu tenho o level pra ocupar. Não tenho, né? E acho que eu vou pra essa... pra essa batalha aqui, Zang. Deixa eu chupar primeiro meus... Eu vou chupar primeiro meus... Só não pula a sua mágica, hein, velho. Porque eu acho que é legal. É legal? É legal. Puxa Sigma, não! Nossa, tem um monte de coisa aqui, ó. Guerra de clones. Unidades que vive escravos são recrutadas com potencializações aleatórias. É, você viu que esse que você puxou do tanque lá, já veio aí com uma mutação, né? Padrão. Aham. Cada uma com uma diferente. Nossa, nível dos recrutas mais 3 pra todas as unidades do tanque de crescimento. Tem uma aí muito bom que... Ela te dá duas mutações aleatórias quando você compra ela. É bem na primeira linha, se eu não me engano. Vamos, lagarto ou múmias. Cara, as duas são divertidas, é. E sobre facções mais divertidas pra se jogar, Rafa, meio que é gols pessoal, velho. Aí, com você. Potencializações aleatórias aplicadas. Mais 2. Meio arriscado esse negócio, né? O quê? Mais 2 de potencializações aleatórias. Até que não, viu? Quase nunca vem instabilidade nesse negócio aí. Você compra, vende duas aleatórias e pronto. Porque só vai dar uma instabilidade... Tipo, quando você comprar essa aí, tem tipo uma porcentagem ali embaixo no cartão de quantos porcento de chance de instabilidade tem de acontecer. Só vai causar uma instabilidade ali. Uma vez só, se acontecer. E você vai ganhar 3 benefícios pra isso. Eu sou mais pelo lado dos skates, então eu vou ficar e parece legal. E aí, Tedan, beleza? Obrigadão pelo follow, velho. Seja bem-vindo, mano. Eu sei que curte esse tipo de jogo, então, ó. Quer ver? Deixa eu só achar aqui. Cadê o link? Galera, vocês podem assistir as duas lives pela Multitwitch. Não precisa escolher qual vocês querem assistir, não. Exatamente, pessoal. É isso que eu tô tentando achar aqui. Eu vou pegar aqui. E aí, na verdade, esse link. Achei aqui, ó. Ô, Tedan. Usa... Abre aí, ó. Nós estamos em Multitwitch aqui com o Cousanjão. Dá uma clicada aí. E você consegue assistir as duas lives ao mesmo tempo. Beleza? Tá, vou deixar os skates escravos um pouquinho mais fortes, sim. Vamos colocar umas coisas aleatórias nesses skates escravos. Mitose acelerada, aplicar. Foi. Cacete. Antes de você teleportar pra fazer a busca, fica mais perto da fossa. Porque senão essas galera de Eringrad, de Prague, vai querer vir te pegar, né? Cara, é muito bom esses negócios aí. É bom. É bom, mas tem as penalidades, né, velho? Tem que ter uma cuidado. Não, eu tô viciado aqui. Vou deixar todo mundo bombado. Eu fiz uma abominação infernal que ela tinha, acho que, sete modificações, se não me engano. Aquele bicho gigantão deles lá. Cara, é muito roubado esse negócio. Velocidade, resistência. Olha aqui, velho. 20% aqui, ó. Ixi, acabou meu laboratório. Usei tudo. É bom usar mesmo, porque senão ele começa a sumir esse combustível aí. Tá, uma coisa aqui. Eu vou... Eu vou recrutar bastante esquiva escravo nessa campanha? Vou, né? Vai. Guerra de clones, então. Vamos colocar essa guerra de clones. Unidade de esquiva escravo são recrutadas com potencializações aleatórias de 1 a 5. Paguei 3 mil pra esse negócio aqui. Caraca. E foi. Ah, eu sou o rato rico, né? Você não vai ficar sem dinheiro pra teleportar aí, ué? Eu sou... E a gente é o rato rico da família. Então tá bom. Teletransportar. Ih, não dá, tá sem dinheiro. Quanto você precisa? Tô usando, tô usando. Eu tenho 1.600 pra te prestar, se você precisar. Isso é por tempo limitado. É nada, Gromorin. Se for, eu vou ficar triste. Beleza, vamos teletransportar. Mas eu consigo apertar aqui, ó. Tô do lado. Não preciso teletransportar. Mas é bom. Por que que é bom? Onde que tá a batalha? Que eu não tô vendo. A batalha tá do lado do meu cara aqui, ó. Tá do lado de Fosferna? Ah, então vai andando. É, tô do lado dele. Aqui eu não consigo ver. Tô mandando aqui, ó. Olha lá, pessoal. Vai ter cutscene. Ih, deu ruim aqui. Pô, eu tenho umas controle daí. Putz, eu queria te dar todo esse exército aqui. Tem como? Ah, eu posso pegar controle pra mim, né? Você vai entender na cutscene, porque você tem um aliado aí. Oi? Você vai entender na cutscene, porque você tem esse exército aliado. Não, mas o que que eu ia falar é que esse exército aliado eu posso te dar inteiro ele, né? Não, porque a gente não vai controlar ele. Ah, não dá pra controlar ele? Não. Você vai entender na cutscene. Eu posso habilitar. Eu coloco controle daí, então. Não, acho que nem vai adiantar. Você coloca aí, então eu já vai controlar. Beleza. Dá pra vencer? Claro que dá. Só salvar antes que dá. Beleza, salvar antes que dá. Salvamento rápido. Ativar. Nem adianta. Isso é um bug. Vocês não estão me ajudando, pessoal. Vamos lá, salvar batalha. Let's go. Vocês têm que dar a start aí, não? Eles têm que dar a iniciação de batalha ali? Sim. Ah, desculpa. Hahahaha Tch Hahahaha Fúr 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 caos-lhings Atáque! Help it again! Hahahaha Why they not learn lesson last time-time? Hahahaha Big problem, yes Help it! Not send abomination-monsters To other clan-clans Till spiking things got gone Hahahaha Why gorritch thing not stop kill-caos-lhings? A srra ali Tô vendo bicho ali mu fest那個 mol stud Hahahaha For me Hashtbo Nuestro Thing Hell Tim Th that llo Lisa Los L Estranho L L соответ Sa Cara... Pode falar. Não, eu tô esperando ele terminar de falar. Que massa a imagem do fundo lá, velho. Talvez... Eu comeria uma coisa coragem. O que são as coisas chaosas? Mortos, mortos. Talvez... Eu comeria uma coisa coragem, Rainer. Para um escorpião. Nossa escorpião ali. Quando eu fiz essa batalha aqui, eles ficaram parando lutando lá. Mas eles estão indo pra cima. Deixa eu passar aqui, eu dei pause. Passar uns ratinhos pra você. Ô Rafa, o tic tac não é difícil de jogar não, velho. No Srs. Lagartos. Tic tac, tô... Tô usando, tô usando. The professional guy and the noob guy. Eu sou o noob guy. É, ele falou aqui também. The noob guy and the professional guy. Eu sou o noob guy. Hidratação. Já tomo lá. Que agora eu tenho que organizar... Ó, tirei as tropas aí, tá? Uhum. Beleza. Por que que meu... Meu escorpião tá ofegante já? Porque ele tá brigando com os cachorros aí na frente dele. Os cães de guerra do caos. Cachorro? Que cachorro o que é, cara? Tá. Beleza. Nós temos que derrotar o bloqueio do caos. Grot, que deve sobreviver. Grot, não pode debandar. E é isso aí. Cadê ele? Cadê o quem? O Goret. A gente tem que proteger. Ele deve tá apanhando... Ah, achei. Tá aqui, ó. É, aqui, ó. Tem que salvar ele. Deixa eu dar um zoom nele aqui. A gente tem que salvar esse senhorzinho aqui, ó. Esse carinha legal que tá num... Bichão louco. Beleza. Ele é o bichão louco. Ele é o bichão louco. Ele não está em um. Ele é o bichão louco? Ele é o bichão louco. Beleza. Cadê aqui os meus ratinhos? Vamos colocar isso pra cá. Eu tô voando esperando uns lobos que estão aqui em cima da nossa frente já, velho. Cadê você? Beleza, Jun. Toma um cara aqui. Vamos... Vamos mandar mais um cara aqui ser criado. Vamos mandar uns cachorros pra ajudar lá na frente. Uhum. Eu tô mandando eles pela lateralzinha aqui. Eu fico meio perdido como não teve tempo de organizar as tropas. Estou meio perdido nessa batalha aqui. É só clica e vai, mano. Só clica e vai, mano. É só clica e vai. Só clica e vai. Vamos. Olha... Um cachorro é atrás e vai voltar. Estão indo com bastante gente pela direita aqui e para a esquerda também. Cara, as vezes eu tento selecionar as coisas que na verdade são suas As minhas estão brigando, meus dois jogos estão brigando com o que é do caos e os cachorros estão perseguindo os caras e estão fugindo Quatro crias vivas ainda Olha os meus ratinhos aqui Esse outro roedor que está em invocação, toma cuidado Ele tem um escorpião parado Cuidado ai que eu acho que pode ser fugindo, ele está morrendo? Ahn, com o tempo que eu vou ajudar ele lá. Aqui já foi, prossegue aqui. Colhidos de alabarda, tão batendo nele. Ahn, aqui eu precisava de mais gente aqui na esquerda, hein. Tô terminando de matar a galera aqui na direita, já foi. Cara, esses escorpiões não são muito bons não. É, acho que os monstros dos esquerdos é melhor pra eles. Tá legal pra você variar as unidades do exército, mas eu recomendo mais se focar nos monstros dos ratos. Tô indo aí. Cali, tu tem muita unidade parada, eu sei, cara. Pode deixar que eu persigo o general dele com esses ogres aqui, velho. Quer dizer, tira esse ogre e deixa eu persigo o cachorro. Estou tentando fazer um gerenciamento aqui, mas estou falhando miseravelmente. Tô tentando fazer um pouco de tudo aqui pra bater nos caras. O general dele morreu. É, já é ela aqui. Agora deu boa, hein. Acabou. Agora é só mandar atacar e esperar vir a vitória. Eu odeio esse micro-genicimento. Quando começa a batalha assim, como? Aí que você só clica e vai, mano. É que a batalha já tá acontecendo, aí a gente é tipo reforço. Aham. Tem umas crias do caos vivas ainda aí pra acabar. Que tira a vitória com todos, mas não é? Que gerenciante! Tá enquanto, meu irmão. Que melee vai encontrar? A batalha a vitória com os caras vivas. Vamos entrar nessa igreja. Que maldita! Por que você vai atingir aqui com os caras vivas. É só manter aqui. Não tem um pouco esforço de quem tem o caso que tem destruído. Ou seja, é só iré. Aí. Quero, passa um pouco os caras vivos. Ano, agora, com o que é que eu parei. Vamos entrar aqui ouvir? Tá vivo esse. Eu vou remandar ali o exército para o outro que está na cidade, tá ligado? Ué, só posso pegar tesouro aqui? Por que ele está dando tesouro? Não sei. Ué, ele está aqui, tá vendo? Não, eu não consigo ver as opções. Alimento mais dois. Fala aí, Futebol, valeu. Um cachorro teu matou 200... 100 unidades. Meu, meu é meu mesmo, mas quem estava comandando já não sou eu, não. Ah lá, o ser humaninho pequeno. Aí sim. Nossa, a voz dele é muito alta. O maior experimento, Grotchke. Comandante do exército permanente do clã Mofoso na Fossa Infernal. Está pronto para se juntar a Trot no campo. Aqui Trot pode manter o controle das próprias criações e sucesso. E Gorritch, Gorritch, que é o nome. Pode mais uma vez saciar a sede de sangue frenética. Nossa, eu ganhei uma sorte da dominação que me dá muita coisa, cara. Hum, hunger. Frente sem hunger. Ele bufa praticamente todos os monstros que você pode ter dos ratos. Bubfa todos os monstros e os escravos. Da hora. Eu já vou mudar ele agora, já. E ele é um herói, um senhor, né, no caso. É, um herói lendário. É lendário? Uhum. Vamos colocar... Ah, é encantado, cara. Eu pensei que esse açoito ele fosse um... Uma arma. Acho que ele vai dar uma depois. Obrigadão aí pelo follow. Valeu por aparecer. E boa noite, mano. Deixa eu só ver aqui que eu tenho um monte e eu tô com uma lâmina gigante, feitiço, rajada de vento. Quase na carne de piscina. Dano por frente mais cem, cara. Parece ser promissor esse dano por frente mais cem. A arma deu uma mão, vamos colocar nesse cara aqui. Ah, que força. E aí, eu vou colocar no... Gorte... 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 Porra. Talismã nenhum, beleza. E aí, eu vou colocar no... Deveria dar, tipo, pra eu ir upando minhas unidades enquanto você jogava, né? Né, tem coisa que dá pra fazer, mas... É bem limitado. Vou colocar a pele grossa que eu curto. É... Aqui eu tenho guerra com esses caras, eu não quero que o meu bichão morra aqui. Vamos ficar um tempinho aqui, né? Antes que eu cacarei. Então, esse herói aí você pode colocar dentro do exército, tá? Ele não é um exército... Um terceiro exército, ele é um herói. É igual o que tá no seu exército do trote. Ah, ele é um herói. Você pode colocar dentro do exército do trote. Só precisa de um espaço aí. Uhum. Tá, depois eu coloco ele aqui. Ele tá sem movimento? Tá sem movimento. Tá. Eu acho que essa galera aqui vai voar em você, se você ficar aí. Eu também acho. Deixa o trote que tá mais machucado dentro da fossa aí, deixa o outro lado de fora emboscada, sei lá. Se ele tiver esse movimento. O outro não tem movimento suficiente. Pronto. Deu boa. Eu posso até tentar recrutar aqui. Uma coisa que pode acontecer já já também pra você é a Erengraide declarar guerra e atacar o Karakawa Svater. Sim. Esse Aberrations é forte? É uma boa unidade de flanquear, igual os outros roedores. Acho que eles são um pouquinho mais fortes, se eu não tô enganado. Ah, vou fazer isso aqui em escravo mesmo. O cara gosta, né? Beleza. Aqui não tem mais nada a fazer. Eu já gastei dinheiro, eu tô com 10 gols de dinheiros. Eu só ri, cara. É, Ereng, tô falando pra te falar Lordo Descerão e Leidardo, você quer saber? O Gromley mandou alguma coisa aqui. Era um senhor do caos que foi ordenado a servir Thread. Não sei quem é Thread. Arrancou o cérebro dele e pôs num ogro roedor. E os outros senhores do clã têm medo dele. Dá um golpe de estado. Faz sentido, né? É, tipo isso. O cara basicamente traiu o escolhido eterno aí do jogo que tem o Arkion, né? Não sei se vocês tiverem achar que vai ver ele. Uhum. Acabou que o cara recuou pro Arkion, o Arkion ficou putasso com ele e falou Meu amigo, é o seguinte, você quebrou minhas ordens, então agora você vai servir de cobaia lá no Fosfernal. Aí esse trote aí pegou o cérebro dele, do guerreiro do caos que foi atacar os caras, e transplantou pra um ogro roedor. Porque o ogro roedor não tem intelecto, mas aí que depois de transplante, esse herói aí ficou com intelecto nível militar. E a galera tem medo dele dar um golpe de estado aí no Fosfernal. Entendi. E aí, Gobo? Faz penear com outra facção aí. Ah, não, já... Eu acho que esses caras estão em guerra aqui, não estão? O Ford Stragove. Eles estão em guerra com esse outro aqui de cima. Mais uma resolução automática. Não tem nada, batalha automática. Rebelião, né, velho? Rebelião! Nossa, por favor, estabilize a ordem pública. Não tem que pedir nada. Vou poder fazer alguma coisa. Pra você poder sair dessa ilha, né, cara? Não, então, tô preso aqui enquanto os caras estão ficando fortes, lá. Belacorn, Dark Master. Aqui não dá pra colocar ainda. Level 10. Isso daqui. Primeiro príncipe demônio. Belacorn, Senhor de Escura, é o primeiro príncipe demoníaco e pai das sombras. O... Pai das sombras do atual escolhido eterno Archeon. Ok. Mais magia. Peraí. Cinco turnos pra poder botar nessa de level 3. Preciso. Preciso é boa. É, então. Só preciso de uma guarnição decente pra ficar segurando essa rebelião. Aí eu posso ficar passeando. Sim. O que tem aqui? Bufar Guerreiras do Caos. Burrar meus demoníacos. Hum, seria interessante. Belacorn é obrigado a coroar todos os escolhidos eternos. Penear com os seguidores do Nurgle aqui em si ou esses daqui. Não adianta... Eu não sei o nome das facções, cara. É, galera. As facções de mod, o Heoritya velho tá perdido. É a primeira vez que ele tá jogando com esses mods, velho. Nem a gente se falava fácil assim. Não. Eu jogando o jogo Vanilla mesmo, já me azedo. Tá, só passar e aguardar pra variar. Vou naquela caveira ali, acho que dá tempo agora. O de escudo verde. O nome da facção é Rot Blood Tribe, se tiver procurando a diplomacia. Impacto de uma agressão. Aceitaram minha oferta, boa time. Eu sou o Ratinho da Paz. Eu refuso. Os caras aqui, velho, eles tão com muita, muita croco aqui na região. Não tô... A guarnição deles tá sinistra. Mas a guarnição deles só tem cavalaria, velho. Fala pra você. É verdade, hein. Dá pra dar uma porrada, velho. Com esses dois exércitos que você tem aí. Eu preciso, na verdade, de um pouco mais de... Eles voltaram contra o exército pra cá também, ó. Tá com presença militar ali. Você consegue ver onde tem exército pela presença militar. Quando tá com fog. Ah, entendi. E de acordo com o número, se for muito alto, é que o exército é grande. Aham, isso aqui. Entendi. Boa. É, aqui, em Fort Stragoth, aqui tá alta. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou ainda andar com ele ali. Deixa o que tem aqui. Porque o Trot, na verdade, eu vou ter que mandar um cara embora com ele. E ele tá com um pouco... Eu preciso recuperar mais vida. Eu preciso recuperar mais vida. Hum... Faz o seguinte, ó. Anda com o Trot até o máximo que você der aqui na linha e acampa. E aí você pega o segundo exército e fica na frente dele, hein, bosca. Porque o cara não se exerce, tá machucado. Já fiz merda, então. Hã? Já fiz merda, então. Acabei de trocar aqui os soldados. Putz, aí você perde o movimento. Uhum. É, eu ainda tenho que mandar um desses caras embora aqui, ó. Provavelmente vai ser o que tem menos... Esse daqui, unidades não vai mais com o seu sumo. Tá reciclada. Tá, selecione unidades no painel de potencialização. Dispensar, eu preciso dispensar esse cara pra colocar... Mas ali eu posso ir pra cima. Eles não vão me atacar nesse... Eu acho que não. Só com os dois exércitos, se eles vier com o segundo ele ataca. Uhum. Vamos juntar esse cara aqui, preenamento. E com você, vamos meio que junto aqui, né. Quem que é o Finir? Finir é o que tá do seu lado, hein. A plataforma congelada. Aí aceitaram um comércio. Eu sou um rato comerciante, cara. Pô, eu só queria upar a minha crack da Akin. Você acredita que eu não tenho mais nada a fazer? Eu tô com 10 mil de dinheiro e não tenho que fazer. Será que eu faço tudo pra fazer isso? Cara, se quiser fazer uma doação para as forças do caos, estamos aí. Como é que eu faço? Tem como doar pra você? Tem, mas por que eu não preciso não. Só daqui 4 turnos. Não, agora você pediu... Vai ter que dar, né. Procura seu pagamento. A gente aceita aí, né, velho. Qualquer... Cara, eu vou mandar 5 mil pra você porque eu tô com muita grana aqui. Precisa de tudo isso, não. Eu vou pegar 20 ali daqui a pouco. Oi? Eu vou pegar 20 ali daqui a pouco. 20 mil. É que 1 é 1.300 é muito pouco. 1 milzinho, 1 milzinho só. Você pode digitar o valor. Não dá. Obrigado, Akin. Você acabou de me deixar vivo por mais alguns turnos. Cara, você sabe que aqui... Na verdade eu te dei isso aí porque vai ser cobrado. Ah, tudo bem. Eu consigo pagar depois que eu sair dessa ilha. O cara tá preso no Lost, o cara. Nunca mais sai. Caiu um avião aqui. Se achar uma escotilha, cuidado. Ah, eu tô ligado, Matheus. As facções de Norse confederando aí. Perguntando aqui se quer o dinheiro do pó, cara. Cara, mas o joguinho pra aquecer meu computador, hein? O Warhammer? Aham. É, bicho. O joguinho pra aquecer o computador. E aqueceu bem, hein? Não vou mentir, não. Minha perna está quente. Nem tá calor, imagina. Nada. Como é que fica a minha situação de ordem pública se eu der um rolê aqui no mar? Vamos ver. Se eu der um rolê no mar, cara. Dá tempo, dá tempo. Vamos embora. Piratas Caribe. Tem uma tempestade aqui? Águas profundas. Ah, é. Fogo, né? É um demônio de outro plano e tem medo de água profunda. É, fogo. É verdade, não faz sentido. Acho que alcança aí no próximo turn. Não vou arriscar a atrição lá. Se não alcançar, vai ficar triste. Eu queria fazer aquela... A turma do fim. Ah, do engenheiro do fim pra causar terremoto. Não pra causar terremoto. Quero mandar ela pra pegar dinheiro. Deu mim. Ah, construiu o laboratório? É, provavelmente aqui de Cor... Como é que é o nome desse cara? Corone, né? Esses caras ganham muita grana. Aqui, ó. Marimburgo. Eu vou fazer aqui o rito da turma do fim. E vou mandar pro surdo de Praga, né? Centro! Sim, sim, sim! Absolutamente não! Coloque brilho no caminho. É... Acho que você mandou o cara errado, mas tudo bem. Nossa, mandei o cara errado. É, eu ia falar pra você atacar a cidade com os dois, mas acho que agora é meio tarde. Tá, é que os escravos estavam indo pro sul, ali, e o cara foi atrás pra tentar pegar esse exército, só descreve escravo. Vou te dar uma dica de play, já que ele tá aí, então. Põe ele em marcha e vem pra cá, ó. Porque senão eu vou atacar ele, né? Eles têm set naquela guarnição de Volksgrad, ali. Você consegue apelhar eles, ganhar o dinheiro e sair vivo depois. Descarregado! Descarregado! Ó, o Gromini tá falando pra eu mandar o chama-do-fim pra Monemburgo. É longe, Monemburgo. Cara, eu vou fazer aqui, ó, quer ver? Eu vou fazer o bagulho do macaco louco aqui, ó. Ou do rato louco. Fazer uma emboscada aqui, cara. Você confia? Eu não sei se eles vão se jogar na fossa fernal. É que eu não consigo ver o que eles têm no exército deles, mas olhando a guarnição que é só cavalaria, talvez a gente conseguiria até atacar. Mas aí precisaria de outro exército pra ajudar. Não, eu confio aqui no chat. Eu confio que eles vão vir pra cima. Alguém confia aí, pessoal do chat. Você já tá cobrando tributo ali em Crackadack? Você pode cobrar já. É verdade. Boa, tá me dando mais 920 de grana, cara. Aí sim. Vi que alguém escreveu os nomes da galera do multiplayer. É, perguntaram... O Rafa se perguntou quem que... Quem que tava no UMP. Deixa eu só fazer uns comércios aqui. Se você quiser mandar pra Maremburgo, que é realmente lá da base de dinheiro, a gente tem visão deles até. Fica embaixo de currô nele. Eles tão ganhando 1.500 na cidade. Então, eu pensei em mandar pra lá. Então, manda lá. Depois você pode criar. É que lá realmente vai dar mais dinheiro. É mais fácil. O porto lá é assim. Erengrade tem um porto muito parecido com Maremburgo no quesito de ferrenda que fica aqui, ó. Se quiser dar uma passada ali, a caminho de lá pra ver quanto que tá dando. Beleza, vamos passar ali. Esse... Tá, eu sou um rato comerciante, literalmente, né? O cara não para de tentar ganhar dinheiro. É isso aí. Tem que sustentar seus monstros, né, velho? Tem que sustentar os aliados, né? Que não tem o que comer lá, né? Então, com a minha renda... Quanto tá sua renda aí? Mais 807. Ah, você sabe quanto tá minha? Menos 83. Menos 83, cara. Sou rico. Sou rico, cara. Tá, consegui fazer aqui mais uma rota de comércio. Foi pra 1069. Eu vou parar o turno aqui, porque eu não tenho o que fazer. Eu fiz cagado com o meu exército, né? Tomara que não dê merda. Eu acho que não dá, não. Porque eles não vão ter alcance pra te atacar. Eles vão voltar em marcha pra defender a cidade aí de Praga e a outra vai continuar sem proteção. Metalúrgico, metaleiro. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Metalúrgico, metaleiro. É, né? É legal, cara. Realmente. A parte boa é que o inverno perfurante aí que fez confederação de Norsk declarou guerra em Eringrad aí. Então você vai ter mais um tempinho de alheio enquanto eles estiver brigando. Boa noite. Eu acabei de fazer PNA com eles, eu acho. Confederação. Os caras estão se confederando tudo aqui. Normal, né? Olha lá, os caras foram lá pra baixo pra Praga, tá vendo? A facção de Norsk, quando você derrota o Senhor Lendário, você pode confederar a facção dele. Como se você tivesse, tipo, derrotado o líder da tribo. E aí os caras falam, pô, esse líder é um bosta, eu vou seguir esse aqui, então. Aí finalmente vai ter uma ação do meu lado, hein. Vou aguentar mais. Enseada pirata oculta. Vamos saquear a Enseada, velho. Boa. Vai ser osso, hein? Eu acho que dá. Eu vou colocar a automática aqui, então. Nem brinca com isso. Cada load eu mando o link do Multituit. Ah, eu esqueço de mandar aqui. Mas aqui eu vi que alguém mandou pra mim aqui pra cima já. Eu vou te dar a honra de procurar um guerreiro do caos aí do meu exército. Nossa, estou muito satisfeito, agradeço o Senhor, Senhor. Eles têm um monte de unidade de projétil, a gente vai ter que persegui-las com nossos monstrinhos. Os goblins vão na frente pra tomar com bala. Aqui não tem vanguarda, né? Não, é vanguarda que só funciona nessa facção quando eu dei emboscada, pelo que eu entendi. Quer que eu pegue pela esquerda aqui? Pode ser, eu vou pela direita, então. Beleza. Olha as unidades de perto, eu esqueço de ver as unidades de perto, esses demônios. De fato, temos muitos demônios. Porra, esses do caos aqui são um brabo, hein. É um lindão. É um lindão. É lindão, assim. Eu tenho um som, eu sou o Deus! É um lindão. É um lindão. É um lindão. É um lindão. Um diabão. Pronto. Outro diabão. Ah não, você tem um diabão. E os bichinhos de vermelho aqui. Pronto. Vai ter um diabão mais pra frente. Um diabão, um diabão mesmo. Um diabão, um diabãozão? Um gigante. É, realmente uma ideia pra colocar de pontos e pra voz do Google ler uma mensagem. Grombring, eu só não coloco porque tem muita gente que tem muito ponto, cara. Se eu fizer isso, o pessoal vai começar a mandar um monte de coisa porque eu conheço vocês. Pior que é que aqui quase não mandam. E quase não mandam, eu também tenho eles. O que é que esses caras explodindo ali? Que cara explodindo? Grupo de artilharia. Esses caras aqui. Cuidado com as guardas profundezas deles, que os caras são sinistros, viu? É, eu vou... E a maior parte é anti-grande, então eles vão matar bem. Uhum, eu tô vendo isso aqui agora. Pior que aqui do lado, cara, eu tô muito lascado com essas guardas profundezas. Eu acho que eu vou tentar gargalar essa aqui. As guardas profundezas deles, aí vai tá uma folguinha pra gente. Aí, peguei os dois canhões. Tá, enquanto isso eu tô meio que enrolando eles aqui porque essas guardas profundezas aqui... Nossa, estamos metendo tiro aqui. Peguei um canhão de canhão. Essa facção aqui não é forte, contanto que você não deixa ela ficar atirando. É, eu tentei e peguei uns caras de canhões ali. Tô tentando pegar um outro jeito aí. Tô tentando pegar uns caras flanqueados, peguei um flanqueadinho aqui, mas não sei se vai dar boa. E aqui eu tô flanqueando com os arqueiros aqui, ó mesmo. E uns guardiões das profundezas. Sai! Nossa, as lanças desses caras são gigantescas, cara. Olha, fica enfiado na cabeça dos malucos aqui, ó. Esse cara daqui tá morto e não sabe. Desculpa, eu acho que ele arremessa, né? É gigantesco o tamanho das lanças desses tacs, cara. Nossa, mas assim... Por que esses lobinhos viriam a calhar? Tá, pudeu o pipini. Ah, não, eles vão desorganizar. Vai, 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 vai. Aí, desorganizaram, eu achei. Uma coisa que eu não gosto muito desse jogo, Zanjão, é que tipo, às vezes a linha deles, ela não parece ser uma linha muito efetiva, tá ligado? A linha de ataque, parece que eles não tem muito contato com o outro, com a outra tropa, tá ligado? Ah, as animações, vocês dizem, bate no ar. Pô, eu batalhar na água é ruim, né? Ah, Deus! Não. Mas o que você tá falando aí é deles ficarem batendo no ar e acertarem o inimigo, né? Não, eu tô falando, eu digo aqui, ó. Esta linha aqui, ó. Os caras, eles não tem uma linha, uma linha, tipo, eles ficam um monte pra trás e a linha de cinco soldadinhos, senão que eles podiam fazer um embolsão. Ah, sim, às vezes é porque eles são interceptados quando eles estão andando, aí realmente uma parte fica parada. Aí, 20 mil garantidos. 20 mil garantidos. 20 mil garantidos.